Inspirado em fatos reais. É só o que eu preciso. E se me dê o que eu quero, eu te dar o que você quiser. Eu te dou o que você quiser. Por favor, me diga que eu sou o seu único e único. Ou mentir e dizer, pelo menos, amanhã. Eu tenho um novo cura para se solucion. E se você me dê o que eu quero, eu te dar o que você quiser. Quando você se apresenta as linhas, eu tenho estrelas em meus olhos. E se você quiser, talvez, um dia, então não se apresenta as linhas. Eu te dar o que você quiser. Pensa no cara certo. Deixa eu ver esse sorriso, vai. É uma época difícil. Muitas das suas famílias estão passando dificuldades. Na economia de hoje, as empresas que estão se saindo bem são as que oferecem serviços que as pessoas precisam de verdade, mesmo que elas não saibam que precisam. Oh, Ashley Gordon. Por que não conta pra gente o seu projeto? Vai. Eu criei a Amigas da Família porque... Bom, eu precisava de um projeto pra essa aula. Também porque eu precisava do dinheiro pra faculdade. Amigas da Família, nós possibilitamos a tranquilidade dos pais e o desenvolvimento de seus filhos. Babás, tutores, esportes. Pra pais ocupados, exaustos ou esgotados, nós trazemos o alívio. Eu tava fazendo bicos como babá, tutora e secretária familiar, que mesmo uma empreendedora crônica como eu conseguia dar conta. E aí, criançada? Oi! Vocês enlouqueceram a Ashley hoje? Nós tentamos. Tentamos? Primeiro, eu recrutei as minhas amigas e escolhi as famílias que elas se encaixavam melhor. Daí, a gente pegou referências num raio de 32 quilômetros e expandimos. Então, agora, somos 11 trabalhando, incluindo minhas três melhores amigas. A Janet, destruidora de corações de atletas adolescentes. Que valência é essa? Vamos lá! Esportistas adoram ela. Jilly, nossa cinegrafista pra crianças artistas, ela é a melhor. Eu amei. Ficou demais. E eu, Rachel, nossa grande estrela. Não tem nenhum pedido que ela não consiga atender. Ô, Rachel, pode me ajudar aqui? Vocês têm 15 minutos, eu já volto. A nossa agenda tá sempre cheia e procuramos novas tutoras. Então, se alguém se interessar, é só me procurar. Viram? Ela responde a uma necessidade real do mercado. Agora, o próximo desafio é fazer o negócio crescer mais. Tem algum outro serviço que podem oferecer? Pensem a respeito. Harper, você é a próxima. Eu sei que é difícil vir depois dela, mas você consegue. Senhor Parks. Estou apavorada com a redação pra faculdade. Escrevo sobre o nosso negócio e fico parecendo uma nerdzinha? Ou invento uma história sentimental sobre o tempo que passei junto com o sem teto? Ash, poderia escrever sobre o seu cachorro que ainda entraria. Eu não tenho cachorro. É disso que eu tô falando. Eu pretendo escrever sobre meus triunfos. Atléticos ou sexuais? Bom, os dois são esportes e eu pratico os dois igual aos meninos. Vou com tudo. Eu sou novata nos dois. Tá bom, quando que vocês vão entrar no jogo? Quando eu conhecer um que vale a pena jogar. Olha, a UCLA aceita mais da metade dos que pedem vaga saindo do nosso estado. Então, pelo menos temos uma chance. O sem merced, aí vou eu. A sorte é que meus pais podem pagar a anuidade, mas... Sem as amigas da família, eu passaria meu primeiro ano usando só roupas do Exército da Salvação. Que medo. Vem de suas joias. Prefiro a universidade comunitária do que fazer isso. É, se meus pais não ajudarem, eu vou passar o resto da minha vida jogando joguinhos de matemática com crianças de sete anos. Não olhem agora, mas aí vem seu filho grandinho. E aí, Ashley. Oi, e como foi a prova? Foi uma porcaria. Ser menos. Daí o técnico me disse que eu não posso mais jogar futebol sem uma média B. Te dou aula particular. Não posso te obrigar a estudar química. Mas se treinar-se mais pesado nas suas lições de casa... Ai! Ah, ela joga duro. Tá bom, estamos no quarto tempo e nosso time ficou pra trás. Não sou inteligente que nem você. Eu vou te contar um segredinho. Eu não sou mais inteligente. Eu só trabalho muito mais duro que você. Então, quando a gente se encontra? Me ajuda em geometria também? Tem algum jeito da gente se encontrar hoje à noite? Hoje à noite não vai rolar. Eu vou ficar de babá, mas me liga e a gente vê. Tá bom, tá bom. Valeu, Ashley. Você salvou minha vida. Tá. Eu pegava. Amigas da família, oi, Lois. É, você tá confirmada pra ficar de babá pra senhora Donofre o sexta-noite. Obrigada. Como andam, amigas da família? Agenda cheia. Que bom. Cheia, cheia. Eu não sei como dizer isso. Eu vou fechar a minha loja. Ah, não. Mãe, isso é horrível. O que você vai fazer? Bom, não tem jeito fácil de contar. Já olhamos a situação por uns cem ângulos diferentes. Vamos ter que usar só a poupança da faculdade. Ah, eu sei que é horrível, entendo, mas vamos te devolver esse dinheiro, eu prometo. Então... E é isso, eu posso dar tchau pra Berkeley ou pra UCLA? Não, não. Vamos pegar empréstimos, né? Se precisarmos. E talvez você precise considerar ir pra uma faculdade comunitária. Eu sentimos muito. Eu sei que é horrível. Eu entendo, mas eu e ela estamos pensando... Eu te prometo. Temos que tomar cuidado com cada centavo. Eu te prometo. Só isso. Eu sinto muito. O que adianta eu ficar ralando pra tirar boas notas? Eu sou a primeira da minha classe e vou acabar numa universidade comunitária? Eu sei. E temos muito orgulho de você pelas suas notas. E sinto muito por fazermos você passar por isso, mas... Ashley! Quantas xícaras tem meio litro? Duas! Essa foi fácil demais. Duzentos e cinquenta. Oi, oi, oi! Legal. Ah, só estamos trabalhando nas frações do Billy, nas conversões métricas da Cindy e enchendo eles de açúcar. Eu querer biscoito agora. Não faz mais isso. O que? Compramos umas coisinhas pra você. O que? Pra mim? Obrigada. Nossa. E os formulários pras universidades? Bem chatos. Eles querem saber como eu vou me beneficiar e contribuir pra comunidade vibrante deles. Tipo, eu falo o que? Podem ser meio intimidadores. Mas o Mark pode ajudar. Ele é advogado de tribunal, ele consegue convencer a qualquer um. É, é, com certeza. Sua redação pra faculdade é a sua história. Só tem que convencer todo mundo que ela é ótima, né? Isso ia ser incrível. Muito bem, crianças, tá na hora. Ai, nossa, que gata. Como conseguiu comprar isso? Só entre nós. Meu amigo Roger. Roger? O Roger é o senhor Parks. Pra que perder tempo com garotos de colegial? É só um rolo. E ele me paga muito bem. Não acredito. Você recebe pra ficar com ele enquanto cuida das crianças? Quando o papai me chama, eu dou alguma tarefa pras crianças, é... 150 só pra uma brincadeirinha. E pelo dobro eu faço mais. Então é assim que arranja a grana. Ué, a senhora Palmer não disse pra gente expandir nossos serviços? Agora, o Amigas da Família tá numa grande expansão. Quer um assim pra você? Tenho certeza que o Jack Wiley toparia. Jura? Ele não é o único pai. Eu não sei ir pra cama por grana. Nossa, chega de pudor, tá? Você faz muito mais que isso com uma nés do colegial de graça. Os caras mais velhos são melhores. Uma olhada pra esse corpinho jovem e firme e eles esvaziam a carteira. Sirva bem pra servir sempre. Eu não acredito. Você falou isso pra ela? Claro que eu não falei isso pra ela. Claro que não. Ashley? O que aconteceu? Nada. As crianças estão bem. Não se preocupem. Você quer desabafar com a gente? Meus pais vão usar minha poupança da faculdade pra pagar as contas. Oh, minha linda. Eu sinto tanto por você. Não, não é culpa de ninguém. Eles são boas pessoas. Eles só acham... Que eu devia esquecer a Berkeley. Eu se aliei por enquanto e... Trabalhar e ir pra universidade comunitária. Mas tô pesquisando empréstimo na internet e acho que só consigo sair desse buraco com os 40 anos. Não desiste tão fácil assim. Tem bolsas de estudo do governo que você trabalha pra pagar. E tem tudo pra receber auxílio financeiro. Você vai ver. Meu amor, está chovendo e ela veio a pé pra cá. Claro. Eu te levo pra casa. Tudo vai dar certo. Desculpa, é que... É que eu sempre quis isso. Estudar administração. Começar lá em cima. E a Berkeley é um ótimo lugar pra aprender tudo isso. Mas agora... Eu sinto que nunca vai rolar. Vai sim. Vai sim e você vai ver. Meu maior pesadelo é ficar presa aqui e ter que viver a vida dos meus pais. Nossa, por que eu disse isso? Até parece que eu sou ingrata. Eles estão fazendo o melhor que eles podem. É, eu sei que eles querem o melhor pra mim. Mas você quer mais e não tem nada de errado nisso. Ei, olha pra mim. Não tem nada de errado em querer mais. Você é uma garota linda, inteligente e talentosa. Tem um mundo muito maior esperando por você. Você nem imagina. Você vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Obrigada. Você acreditar nisso significa muito pra mim. Agora eu tenho que acreditar. Onde você estudou? Na Prisma. Sabe a dispensar. Eles adorariam ter uma garota empreendedora no programa de administração deles. Eu não consigo nem pagar uma estadual. A Prisma custa tipo cinco vezes mais. Ah, eu acho que eu posso te ajudar com isso. Ajudar com? Livros, moradia e comida. Por quê? Por quê? Considere isso um investimento no seu futuro. Você vai fazer coisas incríveis. Isso. Isso. Ia ser inacreditável. É inacreditável. Obrigada. É isso aí. Está entregue. Vê se não vai dormir tarde, tá? E começa a pensar nessa redação. Joga futebol mesmo? Por que não faz a minha lição de casa pra mim? Ai, isso não vai rolar. Ah, pensou errada. Você consegue. O que que dá quando você mistura hidróxido de sódio, que é uma base, com um ácido? Água salgada? Não te dá, Daniel. É. Boa. E aí, gata, tudo bem? Ah, desculpa, eu não posso. A Ashley está aqui. A gente só está estudando química. Parece um bicho de sete cabeças, mas ela deixa tudo mais fácil. Tá, eu tenho que desligar, mas não se preocupe, é só a Ashley. Eu... Eu tenho que ir. Qual é? Ela só estava com ciúme. Eu não quis dizer nada disso. Eu vou pedir uma pizza. Hã? Peperoni? Você que sabe. Tá bom, mas eu tenho que fazer uns formulários para a faculdade. Onde está pensando? A Berkeley é minha primeira opção. Talvez a Pressman. Pressman? Você é incrível. Tá, e pede a pizza. Entra. E aí? E aí? Hora de trabalhar nesses formulários. Não sabia se você gostava de água ou refrigerante? Ah, refri... Normalmente diet. E se é o seu? Cadê a linda e as crianças? Na mãe dela. Chocolate artesanal ao leite. Não vai querer comer outro doce depois desse. Aê, não te falei? Você tem que aprender a confiar em mim. Você sabia que o salário médio anual, depois de 10 anos formado na Pressman, é mais de 400 mil? Que loucura. E o mais importante, 93% dos alunos da Pressman dizem que tem coisas divertidas e interessantes dentro e perto do campus. Ah, é? Você precisa fazer um tour personalizado com alguém que sabe onde ficam essas coisas interessantes. Ah, e... Onde eu posso encontrar um guia assim, tão conhecedor? A gente voa pra lá final de semana que vem. Ah, vamos lá, Ash. Eu não vou exibir minha faculdade pros meus filhos nos próximos oito anos. Deixa eu exibir pra você. Mas como eu... Você diz que tem uma viagem com a escola pro norte. A gente pega o voo mais tarde na sexta, passamos o sábado e voltamos no domingo. E aí, passamos a noite lá? Sim. Bom, em quartos separados, é claro. Tá. Tá. É. É, legal. Vai trabalhando nessa redação. Tá bom? Eu vou pegar mais café. Rachel, conhece mesmo esse cara? Já dei uma checada nele. Relaxa, você é linda. Vai fundo. Jack Wiley? Eu sou do Amigas da Família. Não tenho certeza de como isso funciona, Jack. Conversamos primeiro, ou é melhor eu te mostrar logo pelo que você pagou? Billy te adora. Juro, ele me adora? Do jeito que eu adoro você. Vai, vai, pula. Meninas, olha só. Ele é tão confiante. Ele é incrível. Ele não é tão confiante quanto você pensa. Todos os homens são garotinhos. E eles podem ser confusos, mas se consegue entendê-los, são bichinhos simples. Mas eu não consigo ler os sinais. Tem esse cara, o Daniel. A gente estudia junto, eu dou aula pra ele. Nós sempre fomos amigos, mas... Eu não sei se ele gosta de mim. Ashley, você tem 17 anos. Demora pra entender os sinais. Demorou anos pra eu aprender a lidar com a necessidade infinita de atenção do Mark. Mas demos um jeito. Vocês parecem tão bem juntos. E estamos. Mas casamento dá trabalho, mesmo num dia bom. Por isso gostamos tanto de você. Nós quatro ficaríamos perdidos sem você. Vai, vai, vai. Você acha? Eu acho. Eu tenho certeza que ela vai passar. Ranking do terceiro ano. Número um, Ashley. Você ganhou da máquina. Você ganhou da máquina. Parabéns, tô orgulhosa. Você deu duro e valeu a pena. Daqui pra frente é só ladeira abaixo. Ah, fica quieta. Não fica se rebaixando. Você pode fazer qualquer coisa. Tô doida pra contar que eu conheci a Luna Número 1. Eu também. Então, como a gente vai comemorar isso? Nesse fim de semana eu não posso. Por quê? Eu também decidi tentar a Pressman. Então tenho que terminar a inscrição. Pressman, uau. Sério? Eu achei que a Berkeley tava fora de cogitação. E a Pressman é tipo um milhão de vezes mais cara. Eu sei. E eu ainda não sei como eu vou pagar se eu entrar, mas eu tenho que tentar. I'm a fraud. I pretend I ain't chasing glory Just a lonely wanderer Trying to tell a simple story You can feel free Cry Or laugh Agora sim! Valeu! Tenha um bom dia. Lar, doce, lar. Então, a grande discussão sobre o filé com queijo da Filadélfia. Nós temos duas escolhas aqui. A escolha segura se chama bife dos covardes. Com provolone em cima. E temos a escolha dos que se arriscam com queijo enlatado. Queijo enlatado? O que você é? Você se arrisca ou não? Opa! Aí! Eu não te falei? Delícia! Nojento! É, né? Mas delicioso! Já ouviu falar na banda Prova de The Outlaws? Já? Eles tocam country rock e eles têm aquela música... Soul Shop? É, são ótimos. Vão tocar hoje à noite, perto do campus. Não é? Você quer ir? Ah, e eles só entram muito tarde. Eu mudo o voo pra mais tarde amanhã. Jura? Uhum, claro. Mas você precisa se focar na sua entrevista agora, tá? Tá bom. Me dá aqui. Ah! Queijo enlatado é muito melhor. Muito melhor. Uma delícia. Oi! E aí, como foi? Meu entrevistador fez estágios incríveis e já tem tipo três mega ofertas de emprego pra quando ele se formar. Nossa, que legal. Entra. Eu acho que eu me saí muito bem. Ele amou as amigas da família. Eu consigo fazer isso. Quer dizer, eu tô chocada e os alunos daqui estão muito acima de mim. E se eu não ganhar bolsa, eu não sei o que fazer. Mas eu consigo me ver estudando aqui. Graças a você. Opa! Olha, eu não teria coragem de ter feito isso sozinha. Tá feliz? Super feliz. Isso é pra você. O quê? É pelo seu esforço. Ah, mas eu ainda nem comecei. Mas vai começar, vai por mim. Mark, isso aqui é... Experimenta. É agora? É, é, experimenta. Tá bom. Uau. Perdi o fôlego. É. Pronta pro rock and roll? Claro. O cara recitou poesia. Enquanto a gente fazia. E eu não aguentei. Tive que colocar minha mão na boca dele pra ver se ele parava. Olha, eu falei pro Jack que é 750 por hoje à noite. Então, feche os olhos e sonhe com a grana. Você consegue. Ah, tá. Mas se ele vier com poesia, eu quero fora. Eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou conversar em posina de novo. E aí, eu vou fazer isso. Obrigado. 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 Acorda aí do nhoca. A gente tem que voltar. Não acredito que fizemos isso. A Linda é incrível para mim. Ela é como uma segunda mãe. Escuta, a Linda é ótima. Eu amo a Linda e sempre vou amar. Então, o que estamos fazendo? Você quer uma resposta prática? A verdade é que somos mais amigos do que amantes agora. A magia meio que desapareceu. Ei, para de se preocupar tanto. Quer saber no que eu estou pensando? Eu acho que sim. Eu estou pensando no seu primeiro dia na Presma. Conhecendo gente nova, escolhendo as aulas. morando longe de casa pela primeira vez. E sabe no que você não vai estar pensando? No que? Na moradia. Anuidade. Deixa que eu vou cuidar de tudo para você. É a minha garota. Eu vou cuidar de você. Ótimas notas, provavelmente será a oradora da turma. Acho que prestar a Presma é uma boa. Só não esqueça de tentar outras. Minha família não pode ajudar. Ah, então vou trabalhar no período da faculdade. A Presma pode te ajudar. Eles têm planos de ajuda financeira. Você acha que eu tenho chance? Só não coloque todo o seu coração num lugar só. Já vi muitos corações partidos saírem dessa sala. O orientador educacional disse que a Presma é uma boa ideia. Graças a você. O que te deixou com essa cara sorridente? Na educação do orientador. Não fingi que acredito. Olha, só quero entender uma coisa. Assaltaram o guarda-roupa da Rihanna? Olha, eu tô com fome. Que tal pegar um chile e ir no café? Hein? Vai sonhando. Esses paqueradores sem graça não são muito bem vistos. Desde quando? Duas semanas atrás? Desde que ela estudou o mercado e percebeu o valor dos seus bens. Hoje é o dia nacional das exibidas e eu não recebi o Ine. Claro que não. Senão não estaria escondido esse corpão lindo. Eu tô achando que essas duas foram pra cama com Rob e Patson. Tá bom, café. Demorou, né? Vamos. Essas duas são um perigo. Qual é o motivo dessa felicidade toda? O que que é? Você é jovem demais e pura demais. Ah, ficariam surpresas. Ah, conta outra. Eu posso ser virgem, mas tenho uma alma artística selvagem, tá? Então fala logo. Jura? Vocês vão dar uma de agente secreto pra cima de mim? Eu conto todos os meus fodres pra vocês. Ai, cansei. Vamos contar logo. Elas já são bem grandinhas. Afinal, nós somos as Amigas da Família. Digamos que eu introduzi um novo produto quente no Amigas da Família. E o que é? Nossa. Eu não entendi. Eu não acredito. Tananana. Tem aqui. Aí... Pra mim... Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. É. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Ah, lembro, e me balançava tão alto que me deixava morrendo de medo Não se sente culpada por causa dos filhos e da mulher do Roger? Bom, eu não me sinto ótima, sabe? Mas é problema dele, não meu É, eu nem conheço a mulher e os filhos do Jack Eu não consigo me imaginar dormindo com estranhos por dinheiro Olha, não é muito diferente de ir pra cama com os garotos da escola Só que, Jilly, o sexo é muito melhor E ainda por cima somos pagas Eu vou parar assim que me formar e vou arrumar um homem bem charmoso na faculdade pra ser meu namorado E fala sério, nenhum cara da faculdade quer virgens É, se quiserem participar, tem outros pais Não É, poderia ajudar a pagar a anuidade da Prisma Não dá, desculpa Olha só, a gente não tá se oferecendo, é um trabalho Trouxe comida suficiente caso aconteça um ataque nuclear Se tá se sentindo vijada, eu posso tirar daqui Eles continuam Aqui É assim que você quer gastar o seu tempo? A gente pode dançar de novo se quiser Fazer amor até desmaiar Ah, então a comida é só um pretexto? Não Não, a gente pode comer antes Comer depois E durante se você quiser Isso parece nojento Assim como várias coisas até a gente provar É o que você quer, não é? Experimentar? Ou você só quer a anuidade? Não, é só não A vida é um problema Não, é o que você quer E a gente fala Não, é o que você quer Não, é o que você quer Não, é a gente Não, é o que você quer E a gente tem E prova. Vai, vai, touch down. Isso aí. E aí? Você tá linda. Química. Valência é a medida de quantas ligações químicas podem ser formadas por um elemento. Daniel. O que é valência? Ah, é a atração irresistível que um elemento tem pelo outro. Oh, na verdade, normalmente é o número de elétrons necessários para preencher a camada mais externa de um átomo. É, eu acho que é quando dois elétrons que são amigos há décadas, de repente recebem uma carga diferente e decidem se unir e usar toda a energia. E... como fariam isso? Olha... Tá afim de ir numa festa comigo nesse fim de semana? Você sabe que eu nunca fui nessas festas de colegial, né? Mas isso tá prestes a mudar. E que escola você é, gatinho? Tá sua, Jeff. E desde a quinta série. Você tá prestes a mudar. Quando eu apareci na capa da revista Líderes de Torcida As pessoas não largavam do meu pé Ele entrou pela minha janela quando meus pais estavam lá embaixo E tivemos que fazer tudo sem dar nenhum pio Te conheço? Quem é você? Não é? Até eu fiquei meio surpresa Então, você e o Daniel, rolou já? É, vamos ver Vem E eu me diverti muito hoje É, eu também Sabe toda essa química? Boa noite, Daniel Você sumiu ontem à noite, Mark Oi, que lindas! Quem te deu? Um cara que eu conheci ontem, na festa Você deve ter causado uma ótima impressão Gostou das orquídeas que eu mandei? Eu achei lindas Onde você estava ontem à noite? Eu te liguei várias vezes Eu fui numa festa Algum cara? Não Sim Que diferença isso faz? Foi pra cama com ele? Nossa, Mark, não O que... o que te deu o direito de me perguntar isso? Eu não quero que vá pra cama com outros caras Você é um cara casado Não pode exigir isso de mim Se eu tô pagando a Prisman, eu posso falar o que me der na telha, tá? Uau, uau, então eu não quero sua ajuda Só... para esse carro Para de agir que nem criança Eu tenho 17 anos, Mark Para o carro Espera um pouco Ah, que dia lindo Ai, eu amo essa música Para Sai Eu não quero me molhar Isso é o que todo mundo tá usando Vai deixar o Daniel louco com isso E esse aqui é a sua cara de... Eu não resisti Eu amei É tão fofa Vai ficar ali Aí prende aqui e é assim Que legal Que loucura Deixa eu ver Prontas? Nada mal pra um fim de semana de trabalho É? Dá um pouco Tom Obrigada É isso aí E aí? Gostou? E só por um fim de semana Olha só Peraí, meninas Olha só essa foto da Selena Gomez Olha a roupa dela Ai, eu daria tudo por um modelito assim Mas você não precisa O Jack arruma ele pra você Você tem razão Ai, peraí gente Tenho que fotografar meu portfólio Para as inscrições da faculdade É muito caro Sabe que eu posso te ajudar Tá bom Eu tô dentro Mas... Peraí, peraí, peraí Um pouquinho Mas... Nenhum pai mané Ai, peraí, peraí Tá bom Alô? Sim, três tá bom Obrigada O quê? O quê? O quê? A entrevista com a ex-aluna da Presley Vai lá Vai lá Vai lá Vai, vai, vai Exo Aliga Exo iz Tem que ser feminino, mas mulher de negócios... Nossa, você está tão linda. Parece madura e sofisticada. Onde é que você arrumou essa blusa? A linda que me deu. Eu sei que seu pai e eu não fizemos o certo com você ultimamente, mas... Mas talvez esse amuleto possa te dar boa sorte. Obrigada. Vai dar tudo certo. As suas redações mostram profundidade, uma maturidade além da sua idade. Você é uma excelente candidata para auxílio financeiro. Mas eu tenho que te perguntar. Se você não conseguir a bolsa, como vai pagar a faculdade? Eu nunca tive medo de trabalhar para valer. Eu vou arrumar um emprego, fazer empréstimos, fazer o que for preciso. Bom, eu acho que a Prisma é uma boa escolha para você. Mas só para lembrar, a anuidade está a mais de 50 mil dólares agora. Mas você é inteligente. Vai encontrar um jeito. Ainda bem que você aceitou e se encontrar comigo. E por acaso você me deu alguma escolha? Contar para os meus pais. Você está brincando comigo e você não pode aparecer na minha casa desse jeito. Eu tinha que dar um jeito de chamar a sua atenção. Você está bonita. Está cheirosa também. Como foi a entrevista com a ex-aluna? Foi boa. É só isso que tem para dizer? Foi boa? Mark, eu não posso ficar vendo você. Isso não está certo. Ashley, deixa eu te ajudar. Eu não vou te machucar. Vai, vai sim. Olha, eu não consigo nem falar o tanto que eu estou brava com você agora. Dando uma de santinha para cima da gente e indo para a cama com o Mark. Provavelmente também está sendo paga, né? Pelo menos eu sei o que eu sou. Não, não foi bem assim. Ele estava me ajudando, tá? Ele ia pagar a minha faculdade, mas eu dei um fim. Terminou. Para mim não está terminado. Bom, ele não vai mais pagar a minha faculdade. Então, acha que terminou ou não? Talvez, talvez agora você abandone essas fantasias românticas e caia na real de pagar a faculdade por conta própria. Você não fica preocupada de que tudo isso venha à tona um dia? A minha vida é exatamente como eu quero que seja. A sua podia ser também. Ashley! Oi! Não nos vemos há tanto tempo. Eu sei. Qual é o problema? Está tudo bem em casa? Eu fiz alguma coisa que te ofendeu? Linda, eu sinto muito. A minha vida está... está muito complicada. As crianças querem você de volta. Nós queremos você de volta. Ashley? É! Eu vou dar aula para eles. Mas só depois do colégio. Eu tenho que chegar em casa antes das cinco. Por causa do Mark? Porque você sabe que ele é doido por você. Escolhe um dia da semana que vem. Até. Nós estamos subindo na vida. Eu estou frequentando o Walter Telfin, super operador da Bolsa de Valores. Acho que eu fiz um projeto de artes com a filhinha dele uma vez. Olha, o Walter tem uns pais que nós todas vamos conhecer nesse fim de semana. É! Um marchand para você, Jaylee. Um super ex-atleta para você. E um nerd de matemática para você, Ash. E olha só, cada uma de nós leva mil dólares. Uau! Nada dessas besteiras, Emo. Sem coração partido. Dentro ou fora, Ash? É agora ou nunca. Isso é só para ter dinheiro para a faculdade. Não é prostituição. Dentro ou fora, Ash? E aí? Estou dentro. Isso! Pode, eu quero estar forte. Muito mais forte. Ai, eu não quero te machucar. Precisa de uma visão. Alguma coisa que grite que é você. Olha só o Irving Presmond. Conhece o trabalho dele? Conheço, eu amo a natureza morta, as coisas de moda e os retratos dele. Eu te ajudo a encontrar sua visão. Tudo bem. Relaxa, tá? Vem cá. Eu quero a sua amiga. Agora. Ash. Walter, que é você agora. Vai, dá tudo certo. Vai lá. Vai, dá tudo certo. Oh, MRK. Ok. Não, é só. Eu quero a世. Vou cair fora Jilly, espera Não faz isso Eu não tô nem aí Mas você tem que me prometer que não vai falar nada sobre o que rolou aqui Não se preocupa, tenho vergonha demais pra contar Aqui é lindo Eu sei te falar a procedência de cada item dessa sala Tá bom Mas isso seria uma terrível perda de tempo Você quer que eu... Parabéns Deixa eu ver Nessa temporada de admissões altamente competitiva Temos o prazer de oferecer, no primeiro ano do nosso curso, uma vaga Parabéns A vida que você sempre quis, não te falei? Que legal Eles me ofereceram uma bolsa parcial Com um trabalho remunerado e um programa de auxílio financeiro Mas não é suficiente Vem na minha amiga Fazer o que, né? É... Deixa eu ver Isso é tão legal Você me assustou A gente tava indo pra lá Eu fico tão doido com você Olha só isso aqui O Luque, faculdade te deixa gata, hein? É Amor, posso falar com você um pouquinho? Fala Eu já te disse o quanto você é incrível com as crianças? Eu acho que seria bom se você passasse mais tempo com elas Sabe levar pra natação, ajudar com a lição de casa Ainda mais agora que seu trabalho diminuiu Ah, é claro que eu vou ajudar também Mas e a Ashley? E eu e as crianças? Gostamos da presença dela É, eu só acho que não precisamos mais dela, amor É por causa de dinheiro? Não, a Ashley tá indo pra faculdade ano que vem Talvez seja melhor já mandarmos ela embora agora E somos uma equipe A gente não precisa de ajuda pra criar os nossos filhos, né? Então, se o vetor de velocidade do avião é V E o vento é W Então a velocidade relativa do avião com relação ao chão é qual? Ah, sente a velocidade das batidas do meu coração? Ah, que brega Ah, você gostou dessa Se eu acertar, você me beija? Se não acertar, não beijo U é igual a V mais W É O que? Eu tô com um gosto ruim na boca? Não, tá tudo ótimo, Daniel Ah, então já sei É, ou estou me apaixonando por um jogador em quem não posso confiar Não, eu sei que você gosta de mim Ah, olha só que autoconfiança Eu gosto mesmo de você E pode confiar em mim E... Eu gosto de você De verdade Eu gosto mesmo Eu tô sentindo um mas Qual vai ser o mas? Eu sou É que vamos pra faculdades diferentes Parece loucura começar alguma coisa agora Se você não tá afim de mim, é só falar Eu só... Eu só não sou uma boa companhia agora Meus pais tão quebrados Eu tô trabalhando que nem louca pra tentar pagar a faculdade Eu entendo Mas eu não vou desistir Eu não quero que você desista Ah, desculpa A Rachel tá muito ocupada nessa tarde Mas eu vou mandar a Lois Você vai amá-la Tá bom, obrigada Minha casa agora A Janet tá encrencada Rachel Fala pra mim como pode ser tão burra Eu esqueci de tomar as minhas pílulas, tá? Não enche O Jack é o pai Rachel, já chega Se for, pelo menos ele poderia pagar o aborto Peraí Você tá louca de falar sobre aborto? Você é que é a louca Ela não pode ter esse filho Por que não? Porque é inconveniente Milhares de casais adotariam esse bebê Tá bom Explica, senhorita ingenuidade Me escuta Essa decisão é sua O que quiser fazer Eu apoio você O que eu vou falar pros meus pais? Eles vão me matar Se livra do bebê E não vai precisar contar Tá bom, Rachel Nenhuma de nós queria que acontecesse Mas aconteceu Pode acabar com todos os seus planos Mas pode fazer novos planos Estamos falando de um bebezinho Não era assim que deveria ser Eu deveria estar apaixonada Ou casada E eu não tô pronta pra ser mãe Não assim Cara, eu sou uma anta Isso não é uma escolha Isso é um pesadelo Para de ficar se martirizando Você cometeu um erro Mas tem pessoas aqui Com quem você pode contar Eu conheço as minhas opções São todas ruins E cadê a Rachel? Não acredito que ela Deu um perdido em mim Eu super acredito Janet Moss Quer que eu entre com você? Eu te amo Mas eu tenho que ir sozinha Como tá a Janet? Como se você se importasse Consultórios médicos me deixam apavorada, tá bom? Eu... Eu vou ligar pra ela Isso seria ótimo Ash Walter perguntou se você tá livre esse fim de semana Parece que ele tá te achando uma gatinha Nossa, você não consegue Dar um tempo por um dia? Olha, eu sou a única aqui que tá cuidando de nós Sem mim Nenhuma de vocês conseguiria pagar a faculdade Você tá brincando Essa é a única coisa na qual consegue pensar Eu tô fora Jilly Jilly, espera Jilly Deixa pra lá Me fiz parar na lista de espera Como é que é? Você não pode pagar Todo mundo sabe que a sua família tá totalmente falida Ah, essa foi fraca, Harper Isso é o melhor que você consegue? Não vai se adaptar Você não é uma garota Prasmo O que que é uma garota Prasmo? Uma fresquinha esnobe que só conseguiu entrar pela grana do papai? Ah, que coisa Você não entrou Perdedora patética Uma perdedora patética que vai entrar na Prasmo O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? Gente, para O que é? O que é? Não pode mudar quem você é Então você sempre vai ser uma riquinha infeliz Faltam doze mil e quinhentos dólares Solução Rachel Espero que me deixe bem bonita Ashley Conheça a Tiffany Uma velha amiga Walter Quer me explicar? Vamos tirar umas fotos de verdade Eu vou falar com ele Não vai acontecer de novo, tá? Eu me sinto suja Eu não quero acabar que nem ela Eu quero cair fora Você Você quer cair fora? Você quer cair fora do quê? Da Prasmo? Da Berkeley? Porque isso aqui é sua passagem Para sair da vidinha miserável dos seus pais Olha Para pagar a minha faculdade Eu vou dar um jeito Se eu não conseguir dar um jeito Eu vou para uma universidade comunitária Mas não posso fazer isso Olha Eu pensei Vou tirar meu diploma Esquecer do assunto Fingir que isso nunca existiu Mas Olha Não consigo Não dá Não dá Tá bom É É a sua vida Mas me promete que você não vai falar nada Aqui estão Minhas duas Alunas Estelares Olha Joe Você vai ter que construir outra prateleira Para colocar esse prêmio Nem brinca Mas você conseguiu Você deu um duro danado Fez sacrifício Muito bem Obrigada Estou orgulhoso de você Obrigada Obrigada Pai Olha só isso Muito bom Ashley E aí Que prazer te rever O que você está fazendo aqui Tio Walter A tia Cheryl está procurando você Obrigado Imagina Nossa É difícil saber quem ficou mais aterrorizado lá Você ou tio Walter Ele sempre curtiu uma novinha É um danadinho Olha Foi um grande Prazer te rever Normalmente ele compra E espalhar por aí Quieta É o seguinte Desista da Prisma E eu fico de bico calado Se não Eu conto pra escola Pra imprensa Basicamente pra todo mundo Pensa tá Prostitutas do colegial Oi Toma É seu Oi Nossa Amém seu vestido Toma É seu Prostitutas do colegial Mark Oi amor Tenho que ficar até mais tarde Eu tô trabalhando no caso novo É melhor vir pra casa agora Olha a sua página A casa caiu Oi Acho que já leu o artigo Li 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 Que coisa horrível Triste se for verdade Isso Tem alguma coisa a ver com você e Ashley? O que? Não Querida E por que que ela disse que tinha que sair até as 5 horas? Antes de você chegar Mark Você foi pra cama com Ashley? Não Minta pra mim Amor Não Não toque em mim Linda Eu pensei que tava perdendo você Eu tava me sentindo como um trapo velho E a Ashley Ela me admira tanto Ela me admira tanto Tá tentando colocar a culpa disso em mim Não Com o passar dos anos A rotina Amor Eu só Eu só queria me sentir poderoso E atraente como Ashley me via E o que você espera que eu faça com isso? Vai amor Alimente sua vaidade com uma criança Mark Ela é só uma criança Amor Eu cometi um erro Mas eu te amo E se alguém fizesse isso com nossa filha? Sai daqui Sai já dessa casa E fique longe das crianças Você pode me sentir que eu fizesse isso com uma criança Eu vou te ver É verdade a história da Harper? Deixa ela em paz. Fica quieta aí. Desculpa, eu estava desesperada. Por isso não foi para a cama comigo? Por que eu não te paguei? Não, não, eu gosto de você, eu juro. Eu só tinha medo de te envergonhar se descobrissem. Então eu te agradeço por não ter ido para a cama comigo. Daniel, Daniel, por favor. Quer saber? Acho que você deveria ter me pagado. Garotas do seu colégio estão virando prostitutas para pagarem a faculdade. Você não faz parte disso, né? Por quê? Minha poupança para a faculdade acabou. A gente precisava de dinheiro. Eu não sabia o que fazer. Isso não é desculpa. Ashley, você não foi criada assim. O Mark fez parecer uma coisa simples. Ele ia pagar a minha faculdade se eu... Se você o quê? Deixasse ele feliz. Ah, tá. Eu vou matar ele! Ele tem uma filha! Eu terminei, pai. Eu cometi um erro. Ele foi o único? O Mark? Teve... Um outro. Bem, calma. Eu tinha tanto respeito por você. Eu tinha esperança, muita esperança que você fosse decolar e... Por quê? Eu sinto muito, pai. E acho que vai piorar. Vende-se. Fadia, quanto custa a Ashley? Ótimas alunas desse amado colégio estão se tornando prostitutas para pagarem a faculdade. Acabaram de me ligar. Ele tá falando assim. Todo mundo sabe. A Harper ameaçou me entregar. E parece que tá conseguindo fazer isso. Eu tô tão brava com você por ter nos arrastado pra essa competição pela Pressman. Brava comigo? É sério? Então vão colocar a culpa disso tudo em mim? Não, mas se você tá querendo saber se eu vou falar a verdade, eu vou. Os rumores são verdade? Nós estamos ao vivo. Por favor. Vai, vai, vai. Droga. Bom, a imprensa está em cima. Os telefones não param de tocar. Os pais exigindo que eu suspenda ou expulse vocês. O que eu não vou fazer, baseado em rumores e insinuações de outros alunos, mas... Se eu tiver provas suficientes... É difícil acreditar que vocês três pudessem ter feito isso. E eu não posso defender vocês se não souber o que está acontecendo. Me ajudem a ajudar vocês. Eu tinha... A ideia foi minha. Nós precisávamos de dinheiro pra faculdade, mas... Acho que eu me empolguei. Eu transformei o negócio de babás da Ashley numa... Rede de prostituição. Senhor Brown. Senhor, por favor, eles contaram pra Pressman? Você infringiu a lei. A Pressman é a menor das suas preocupações. Eu sei que estão cientes da seriedade disso. O promotor público vai fazer uma investigação antes de decidir quais queixas prestará. Cada uma de vocês vai ter sua vez de contar o que aconteceu. Só contem a verdade. Desde o começo. Eu entendi direito. Tudo isso foi ideia da Rachel? É... Mas... Eu já estava fazendo isso com o Mark Riley. Eles me contrataram pra dar aula pros filhos. Ele era... Legal. Se ofereceu pra me ajudar com as minhas redações. Ele sabia que eu estava apavorada com a faculdade e que não ia ter jeito de pagar. Aí ele ofereceu pra ajudar a pagar e... Eu tinha que entrar na Pressman de qualquer jeito. De qualquer jeito. Ele disse que um ia fazer o outro feliz. Essa ele está me dizendo que Mark Riley te forçou a fazer sexo. Detetive. Eu não sei se algum dia eu vou conseguir dormir. Sabendo o quanto eu acabei com a minha vida e magoei a Linda e os filhos dela. Mark foi o único que te pagou pra fazer sexo. Pai! Papai! Papai! Por favor, crianças, aqui. Vem comigo. Aqui, com a mamãe. Não! Não! Não, papai! Eu pedi para os seus pais se juntarem a nós porque você admitiu ser a organizadora dessa rede, o que é passível de prisão. Você continua mantendo o seu testemunho anterior? Ela tem que consultar um advogado. Tá bom. Se é assim que querem fazer, podemos arrastar essa história. Prender sua filha e fazer sua família passar pelo circo do julgamento. Mas se a Rachel mantiver o depoimento, podemos manter o nome dela fora da mídia. E garantir que o promotor saiba que ela cooperou. Daí ela consegue um bom acordo. Escuta, não, não, você não pode... Pai, para! Só para. Todas nós estávamos preocupadas de sermos pegas. O estranho é que eu não... Eu nunca... Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. De verdade. Eu não sou burra. Eu tenho... Tenho minha vida inteira pela frente. Se eu pensasse que um dia seríamos presas, eu nunca teria feito isso. Mas, pai... Eu fiz. E o que é pior... Eu... Arrastei minhas amigas junto. Detetive, por favor, prenda a senhorita Foster. Ok. Não. Pai... Calma, meu amor, vai ter o melhor advogado. Eu sinto muito. Relaxa, a gente vem te visitar. Rachel, temos que ir. E é isso. E aí, como ficamos? Presta atenção, são crianças, senhor Riley. Abusou de uma jovem desesperada com dificuldades financeiras. O senhor explorou ela. O que, para mim, acentua ainda mais as acusações. A Ashley não é nenhuma... O golpe. Os termos são os seguintes. Vocês serão autuados como criminosos sexuais. E farão um curso sobre vício em sexo. Vai ter que ter aula sobre a criação dos seus filhos... Se o senhor quiser ficar em casa com eles. Espera aí, espera um pouco. Autuado como criminoso sexual, eu serei banido. Por quê? Pelo sexo consensual. Se o senhor quebrar qualquer uma dessas condições... Será acusado de estupro de uma menor. E o senhor ficará preso por dez anos. Eu fui bem clara. Eu, eu sei o que eu fiz... Pra vocês todos. E eu não espero que você me perdoe por isso. Eu não acho que... Nos magoou de propósito. Mas magoou. Você foi incrível comigo. É. Me encorajando, me apoiando. E... Eu vou ter que viver com o que eu fiz pelo resto da minha vida. Sabe qual é a pior parte? Não gosto do que ele tirou de você. Do que ele fez comigo e com as crianças. Vou me divorciar dele. Mas tem uma parte minha... Que vai sempre amá-lo. Não acredito que não somos mais uma família. Temos que relatar qualquer mudança na sua situação acadêmica. A Presma tem um código de honra. E você violou ele. Eles reincindiram sua admissão. Eu... Trabalhei minha vida inteira por isso. Eu vi meu futuro. Agora não vejo nada. Só... Um grande buraco negro de nada. Espero... Que tenha aprendido. Agora se me der licença. A Harper conseguiu... Entrar na Presma? Conseguiu. Isso é ridículo. Né? A Rachel vai pra cadeia. Mas esses caras, os ricaços... Estupradores de menores, ficam soltos. Mas que tipo de injustiça é essa? Eles podiam fazer a gente passar por um jogamento caro e bastante humilhante. Eu podia ter ido pra cadeia e peguei um ano de serviços comunitários. Quatro anos de condicional. Bom, isso não é um problema, mãe. Pretendo nunca mais me envolver em nenhum tipo de confusão. Já... Chega. Eu sei o que eu fiz. E eu sei o que me custou. Eu só... Espero que vocês consigam me perdoar. Porque eu não sei se eu vou conseguir. Olha... Amamos você. Tá bom? E nada. Nunca vai mudar isso. Obrigada. Obrigada. E já que todas nós fomos banidas da cerimônia... Decidimos trazer a formatura até você. Adivinha quem é o orador da formatura? O Bieber? A Harper. Ah... Tá bom. Isso vai ser o auge da carreira dela. Com certeza. Depois disso, é só a ladeira abaixo. Me dá aqui. Olha só. Você é que devia estar naquele palco... Recebendo todos os aplausos. Me desculpa. Você não me obrigou a fazer nada disso. Eu fiz comigo mesma. Mas já foi. Logo, logo, você vai estar fora daqui... E a gente vai poder tocar a vida. Com certeza. Saúde. Por um futuro mais brilhante. É. É. Um de soja com baunilha pequeno, sem chantilly. Obrigada. Oi, eu posso... Como você tá? Você sabe. Universidade comunitária. Uhul. E a da Califórnia? Esse é o plano. Se eu fizer muitas vendas... Nossa, você tá linda. E a faculdade de artes? Bem assustadora. Eu sou a pessoa menos talentosa de lá. Ah, vai. Você sempre se menosprezou. Exceto... Quando importava. Você foi a única que teve alto respeito pra dizer não pra Rachel. Ainda fala com ela? Só quando ela quer um sorvete. Eu e a Janet bolamos umas coisas, mas... Você podia ajudar. Ah, tenho que voltar amanhã. Mas da próxima vez. Ah, com certeza. Café? Café? Puro. Sabe como eu gosto. Tá. Ah, peraí. Vai. Aceita. Foi ótimo de rever, Jilly. Você também, Ash. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.